Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Aqui quem manda sou eu, papai Bondi da porquedinha Fala em mim que eu sou sucesso Tá com medo, é? No rasante de RR, de cordão e Juliette Bicadilha sem capacete, eu faço, eles mexem O recalque se derrete, quer se achar, mas só se perde Não está parando tudo, olha a cara do moleque Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Cala em mim, que eu sou sucesso Tá com medo, é? Ponte da burguesinha Aqui quem manda sou eu No rasante de RR, de cordão e Juliette Bicadilha sem capacete, eu faço, eles mexem O recalque se derrete, quer se achar, mas só se perde Nós tá parando tudo, olha a cara dos moleques Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Que é áudio, RR, que é alonso, que é o jet Aqui quem manda é o bonde, eu sou a chefe Aqui quem manda sou eu, papai Bonde da burguesinha, fala em mim que eu sou sucesso Tá com medo, é? Vem no Paraná-Tibu, papai Bonde da burguesinha, aqui quem moda sou eu Tá com medo, é? Eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou Parará-Tibu, Parará-Tibu, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou Parará-Tibu, Parará-Tibu, eu vou, eu vou Deixa, senta, menino não se esqueça Mexer com a burguesia vai tirar dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como é que faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Senta, 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 senta Fala em mim, papai, porque eu sou sucesso Tá com medo, é? Fê, fé Eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou Pararatingum, pararatingum, eu vou, eu vou Eu vou, sentar agora, eu vou Eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou Pararatingum, pararatingum, eu vou, eu vou Deixa, senta, menino não se esqueça Mexer com a burguesia vai tirar dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como é que faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo mais Senta, 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 senta Aqui, quem manda sou eu Chegou a rainha dos paredões papai Eu sou a burguesia Tá com medo, é? Espelho, espelho, me diz como eu estou Munir essa solteira, forçosa e pegadora Se der mole, eu te pego Até no provador, no cinema ou no carro Quero fazer amor Se der mole, eu te pego, pai Tinta pegada da burguesia Tá com medo, é? Tô na faixinha, faculdade Não importa, que eu tô sempre na maldade Tiro foto no espelho Mando pelo whatsapp Ele diz que ficou top Estouro na cidade Espelho, espelho, me diz como eu estou Munir essa solteira, forçosa e pegadora Se der mole, eu te pego Até no provador, no cinema ou no carro Quero fazer amor Espelho, espelho, me diz como eu estou Munir essa solteira, forçosa e pegadora Se der mole, eu te pego Até no provador, no cinema ou no carro Quero fazer amor Na faixinha, faculdade Não importa, que eu tô sempre na maldade Não importa, que eu tô sempre na maldade Tiro foto no espelho Mando pelo whatsapp Ele diz que ficou top Estouro na cidade Espelho, espelho, me diz como eu estou Munir essa solteira, gostosa e pegadora Se der mole, eu te pego Até no provador, no cinema ou no carro Quero fazer amor Espelho, espelho, me diz como eu estou Munir essa solteira, gostosa e pegadora Se der mole, eu te pego Até no provador, no cinema ou no carro Quero fazer amor Espelho, espelho, me diz como eu estou Munir essa solteira, gostosa e pegadora Se der mole, eu te pego Até no provador, no cinema ou no carro Quero fazer amor Cola em mim que eu sou sucesso, papai Vou te dar burguesinha Tá com medo? Ela é espetacular A mulher, cama sutra Em cima do palco, ela mantém boa conduta É só sentar, mexer, depois se lambuzar Vem, vem, vem Aqui quem manda sou eu, papai Sente a pegada da burguesinha Tá com medo, é? Ela é espetacular A mulher, cama sutra Em cima do palco, ela mantém boa conduta Trava, segura Que delícia, que gostosura Trava Trava, segura Que delícia, que gostosura Trava, segura Eu sou a rainha dos peredões, papai Solta o pé Solta o pé Tá com medo, é? Bande da burguesinha Aqui quem manda sou eu Ela é espetacular Ela é espetacular A mulher, cama sutra Em cima do palco, ela mantém boa conduta Trava, segura Que delícia, que gostosura Trava Trava, segura Delícia, que gostosura Trava, segura Trava, segura Delícia, que gostosura Trava, segura Trava, segura Delícia, que gostosura Trava, segura Delícia, que gostosura Vem pro ponte, papai Aqui quem manda sou eu Tá com medo, é? Bê, bebê, papai Vão te dar burguesinha Essa que é a pegada Tá com medo, é? O milhão tá bom demais Tá bom demais Pra gastar um dia Aqui em Dubai O milhão tá bom demais Tá bom demais Pra gastar um dia Aqui em Dubai Sinta a pegada, papai Ponte da burguesinha Tá com medo, é? Enchei o ar de copas No cassino, lá em Vegas Perdi trezentos mil Mas aqui não tem miséria Mandei um whatsapp Pro coro e pedi mais E ele transferiu pra minha conta Em Dubai O milhão tá bom demais Tá bom demais Pra gastar um dia Aqui em Dubai O milhão tá bom demais Tá bom demais Pra gastar um dia Aqui em Dubai Férias em Las Vegas Férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias em Las Vegas Férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias em Las Vegas Férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias em Las Vegas Férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Aqui é o amor de papai Só fica de preta, viu? Sinto a pegada, papai Tá comendo, é? Férias em Las Vegas Puxei umas de copas No cascino lá em pé Perdi trezentos mil Mas aqui não tem miséria Mandei um whatsapp Pro coro e pedi mais E ele trouxe o filho Pra minha conta Em Dubai O milhão tá bom demais Tá bom demais Pra gastar um dia Aqui em Dubai O milhão tá bom demais Tá bom demais Pra gastar um dia Aqui em Dubai Férias em Las Vegas Férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias em Las Vegas Férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias em Las Vegas Férias em Dubai Gastando o dinheiro da empresa do meu pai Férias em Las Vegas Tá comendo, é? Tá comendo, é? Bonde da burguesia Joga a chave do camaro no meu porte Tu tá ligado, aqui o bonde é forte Tenho dinheiro Tenho dinheiro e sempre estou por cima Ouro em pó Pra mim é purpurina Camarão que dorme A onda leva, papai Aqui quem manda sou eu Vou te dar burguesia Tá com medo, é? Essa é a noite que eu vou brilhar Estourem o seu dor e vou comemorar No meu iate short Estas convidados Bebidas importadas Tá tudo liberado A minha casa de ver Uso só pra diversão Sou a burguesia na ostentação Vem! Joga a chave do camaro no meu porte Tu tá ligado, aqui o bonde é forte Tenho dinheiro e sempre estou por cima Ouro em pó Pra mim é purpurina Joga a chave do camaro no meu porte Tu tá ligado, aqui o bonde é forte Tenho dinheiro e sempre estou por cima Ouro em pó Pra mim é purpurina Traga o malote, papai Chegou a rainha dos paredões Bonde da burguesia Tá com medo, é? No meu jatinho eu uso a vontade Viajo o mundo inteiro em total privacidade Já te falei que eu estou por cima Até quem me odeia tá me chamando de amiga Joga a chave do camaro no meu porte Tu tá ligado, aqui o bonde é forte Tenho dinheiro e sempre estou por cima Ouro em pó Eu nasci bilionária Eu nasci bilionária Tá com medo, é? Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor Eu te dei Eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de pior homem do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelo Tomando um tirote E curtindo na balada Só dando um virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelo Tomando um tirote E curtindo na balada Só dando um virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Perdeu, papai Agora aguenta Ponte da burguesinha Tá com medo? É feio Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber? Qual o mais pra você? Você merece o título de pior homem do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelo Tomando um tirote E curtindo na balada Só dando um virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelo Tomando um tirote E curtindo na balada Só dando um virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Cole em mim que eu sou sucesso Sente essa pegada, vai Ponte da burguesia Tá com medo, é? Prepara novinho Eu sei que você gosta Prepara novinho Eu sei que você gosta Eu sou rebolando Vou quicando Você gosta Eu sou rebolando Vou quicando Você gosta Vem Ponte da paz Tá com medo, é? Vem Vem Sinta a pegada Quando chego no bairro Chamando a atenção De vestido em um portão Salto alto Que tesão Eu tô de camarote Com os parceiros E com as minhas Mas esse que chegou É o que me fascina Vai com calma, moleque Relaxa e vem Prepara novinho Eu sei que você gosta Prepara novinho Eu sei que você gosta Eu sou rebolando Eu sou rebolando Eu vou quicando E você gosta Eu sou rebolando Eu vou quicando E você gosta Prepara novinho Eu sei que você gosta Prepara novinho Eu sei que você gosta Eu sou rebolando Eu vou quicando E você gosta Eu sou rebolando Eu vou quicando E você gosta Você gosta, novinho? Então vem Vem, vem, aqui quem manda sou eu A burguesinha tá com medo Quando chega no bairro, chamando atenção De vestidinho, cortesal do alto, que tesão Eu tô de camarote com os parceiros e com as meninas Mas esse que chegou, é o que me fascina Vai com calma, moleque, relaxa e vem Prepara novinho, eu sei que você gosta Sou rebolando, vou quicando e você gosta Prepara novinho, sei que você gosta Prepara novinho, sei que você gosta Sou rebolando, vou quicando e você gosta Preço rebolando, vou picando e você gosta Prepara novinho, sei que você gosta Preço rebolando, vou picando e você gosta Preço rebolando, vou picando e você gosta Eu sei que você gosta novinho Sente o rebalado da burguesia Tá com medo? Dia, nave, queimando asfalto Eu tô de pós-ca-ene com som alto Dia, nave, o bonde voa Velozes e furiosos, vida louca Vem na minha nave, papai Cole em mim, eu sou sucesso, viu? Vem, vem, solta o play Vê, bebê na cabeça Vê, bebê na cabeça Eu tô na condição, respeito o bonde então Eu demorei pra conquistar, agora eu quero o que é bom Andar de carro importado Com os melhores do lado No Twitter, no Instagram, ser um dos mais comentados Com a pacoteira no bolso, os playboys eu fico doido Com meu cordão, com minha pulseira, meu Rolex de ouro Com a pacoteira no bolso, os playboys eu fico doido Com meu cordão, com minha pulseira, meu Rolex de ouro Vem, 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 manda o salto Eu tô de pós-ca-ene com som alto Dia, nave, o bonde voa Velozes e furiosos, vida louca Dia, nave, quem manda o salto Eu tô de pós-ca-ene com som alto Dia, nave, o bonde voa Velozes e furiosos, vida louca Vem, conta comigo, meu black luxo Traga um malote, papai Nós porta porque tem, hein? Então! Nós tamo na condição Respeto o bonde então Eu demorei pra conquistar, agora eu quero o que é bom Andar de carro importado Com as melhores do lado Tudo interno, o Instagram Cê é um dos mais comentados Faz pacoteira no bolso Depois a Davi falou Com meu cordão, com minha pulseira e meu Rolex de ouro Aí eles ficam loucos, rapaz Esse é o bonde da burguesinha Tá com medo, rapaz Pique, 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 pique Bode, nave, quem manda a chua Amor de pós-ca-ene com som alto Bode, nave, o bonde voa Pelos rios e furiosos Vida louca Bode, nave, quem, 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 quem Amor de pós-ca-ene com som alto Bode, nave, o bonde voa Pelos rios e furiosos, vida louca Bote e nave Amor de paz, carinho e consome Bote e nave, cupom de bola Pelos rios e furiosos, vida louca Estamos juntos, Fabio Black, sempre meu parceiro A vida é louca, mas não é só tô de passagem Por isso eu tô vivendo minha vida à vontade É desse jeito que é, rapá Esse é o bonde da burguesinha Vé que luxo A rainha dos paredões chegou, papai O bonde da burguesinha Tá com medo, é que sei Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá, encosta Que assim você me deixa louca E faz assim De um jeito, com sabor, te quero Mas sem fim, não fala nada E vem que hoje tô afim Não tô na intenção de ter você Pra mim, só pra mim Hoje você não escapa Hoje você não escapa Hoje vem cá, nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não escapa Hoje vem cá, nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje vou te pegar bem gostoso Vou te dar burguesinha, papai Tá com medo, é? Fê, fê Hoje eu tenho uma proposta A gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá, encosta Que assim você me deixa louca E faz assim De um jeito, com sabor, te quero Mas sem fim, não fala nada E vem que hoje tô afim Eu tô na intenção de ter você Pra mim, só pra mim Hoje você não escapa Hoje vem cá, nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não escapa Hoje vem cá, nossa festa é hoje Eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Aqui quem manda sou eu, papai Vou te dar burguesinha Vem, vem, tá com medo, é? Vem, vem, vem Eu sou a burguesinha e sei ostentar No bonde da burguesinha só tem top e vem pra cá Eu sou a burguesinha e sei ostentar No bonde da burguesinha só tem top e vem pra cá Vem, vem! Ela bate e bubú, ela mexe e bubú Sarra, sarra, vem pra cá Sarra, sarra, vem pra cá Ela bate e bubú, ela mexe e bubú Sarra, sarra, vem pra cá Ela bate no bumbum, ela mexe no bumbum Sarra, sarra, vem Bote o ombrinho pra frente Empina a budinha pra trás Agora eu vou mostrar Como é que o bonde faz Bota o ombrinho pra frente Empina a budinha pra trás Agora eu vou mostrar Como é que o bonde faz Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás É assim que o bonde faz Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás É assim que o bonde faz Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, é assim que o bom te faz Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, é assim que o bom te faz Sente a pegada, papai, é assim que o bom te faz Vem, vem, aqui quem manda sou eu, a rainha dos paredões chegou Unido, unido, é salame, mingue, sarra, sarra, vem mexer Unido, unido, é salame, mingue, sarra, sarra, vem mexer Unido, unido, é salame, mingue, sarra, sarra, vem mexer Unido, unido, é salame, mingue, sarra, sarra, vem mexer Eu sou a burguesinha e sei ostentar no bonde da burguesinha Só tem top e eu venho pra cá Eu sou a burguesinha e sei ostentar no bonde da burguesinha Só tem top e eu venho pra cá Vem, vem, ela bate no rum, ela mexe no rum Sarra, sarra, vem pra cá Empina a budinha pra trás Agora eu vou mostrar como é que o bonde faz Bota o brilho pra frente Empina a budinha pra trás Agora eu vou mostrar como é que o bonde faz Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás É assim que o bonde faz Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás É assim que o bonde faz Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás É assim que o bonde faz Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás É assim que o bonde faz Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás É assim que o bonde faz, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás É assim que o bonde faz, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás É assim que o bonde faz, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás É assim que o bonde faz, papai Eu sou a rainha dos paredões Aqui, quem manda sou eu Bonde da burguesinha Tá com fé, tua, fé, fé Cola em mim que eu sou sucesso E eu não tenho nada pra fazer e fica nessa agonia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Segura o ponte papai Aqui só fica quem aguenta Tá com medo, é? Só sabe meu primeiro nome e acha que me conhece Olha, se põe no seu lugar, vê se comigo não se mete Faz carinha feia quando passa do meu lado Ainda por cima baba me olhando e se mambaça Novinho ficou maluco, até que parou no tempo Quando eu mando um quadradinho mostrando o meu talento Descalço apertado, mundo inclinado, das vezes melhor Sua namorada para tudo, pego no copo com a unha decorada Ô mandada safadinha, eu já descobri seu truque Pra saber da minha vida, não sai do meu Facebook Alô mandada safadinha, perdeu Aqui quem manda sou eu Bonde da burguesinha, tá com medo Só sabe meu primeiro nome e acha que me conhece Olha, se põe no seu lugar, vê se comigo não se mete Faz carinha feia quando passa do meu lado Ainda por cima baba me olhando e se mambaça Novinho ficou maluco, até parou no tempo Quando eu mando um quadradinho mostrando o meu talento Descalço apertado, mundo inclinado, das vezes melhor Sua namorada para tudo, pego no copo com a unha decorada Ô mandada safadinha, eu já descobri seu truque Pra saber da minha vida, não sai do meu Facebook Não tem nada pra fazer e fica nessa agonia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Sinta a pegada papai, aqui quem manda sou eu Bonde da burguesinha, tá com medo Cola em mim que eu sou sucesso